Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da panorama dando início ao papo de esportes o papo do número um professor Ronaldo Abrantes, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia internautas e ouvintes, estamos aí seguindo mais uma semana já com futebol rolando no Brasil. Futebol rolando no Brasil, meu caro professor Ronaldo, o parece que no Rio de Janeiro já vai abrir pra as torcidas, a participação das torcidas em julho, a segunda quinzeira de julho. É, o prefeito colocou isso, né? Embora eu não acredito, se depender dele com certeza, mas eu acho que vai ter intervenção aí do Ministério Público, porque do jeito que tá lá no Rio de Janeiro eh e essa abertura aí realmente mais aqui no Brasil tudo pode acontecer. É verdade, é verdade, mas o professor Ronaldo é contra? Sou contra, porque aliás ontem inclusive um um levantamento que foi feito, né? Passou ontem na televisão, especificamente em estádios, em grandes eventos, o quanto realmente o contágio é feito, porque as pessoas elas cantam, elas gritam, elas eh eh movimentam o corpo que facilita as gotículas, né? Então é uma coisa absurda do jeito que tá hoje, né? principalmente no Rio de Janeiro, você tem um evento, aí cê fala, ah não, mas vai ter uma distância, eh tantos metros a cada, ah não vai, não vai funcionar, acho que não tem nem clima pra isso. A de torcer pelo gol, ninguém vai dizer que não vai abraçar, né? Mas a gente já vê, mesmo, né? Os jogos foram transmitidos, né? E a gente percebe vários momentos quebrando protocolo, né? Eh isso tá no início, talvez, né? Eles vão começar, vai acostumando, né? Mas durante vários momentos a gente percebe quebra de protocolo e cê imagina na na torcida, até porque temos que lembrar que os nossos torcedores, assim também como em outras partes do mundo, eh são complicados, né? Sem ter nada disso aí, brigas, tanta coisa que acontece nos estádios de futebol, eh talvez se fosse outro país em que eles ficam lá quietinho, de vez em quando bate palma, teria menos, mas aqui no Brasil. É, povo latino, né? É. Professor, mas quanto aos jogos, professor Ronaldo, é contra ou a favor dos jogos? Porque os jogos tão acontecendo. Os jogos tão acontecendo, eu, eu, na verdade, eh pelo protocolo, pelo que tá acontecendo, a gente percebe que não tá havendo risco, tá havendo um custo isso, logicamente, eh mas do jeito que tá, eu não vejo, né? Grandes riscos. Agora, com público, aí inclusive, os profissionais da imprensa, eh vão tá com alto risco, né? Trabalhando hoje, do jeito que tá lá, os mesmos profissionais da imprensa, a gente percebe que pelo protocolo tá acontecendo direitinho, é bem seguro, né? Mas com o público, aí muda tudo. Aí já ficou complicado. Professor Ronaldo, eh a MPE nove oito quatro, uma medida que muda as medidas de receita dos clubes no Brasil. Essa, essa é o título do seu, da sua crônica, que vai estar publicada daqui a pouco. Eu gostaria que você fizesse um brevíssimo resumo pra nós entrarmos nos comentários das rodadas do do campeonato carioca. É, essa medida provisória que está sendo chamada como MP do Flamengo. E por que MP do Flamengo? Porque o Flamengo tem um projeto extremamente ambicioso em termos de receita com transmissão e ele fez um lobby, ele foi anunciado aí na mídia, uma reunião que o diretor do Flamengo esteve lá com o presidente da república, Jair Bolsonaro. E na oportunidade eles convenceram ele sobre essa medida provisória. Eles já sabiam que não ia ser difícil convencer o presidente porque é quem tá, quem vai ser mais penalizado aí será a Rede Globo que é o grande desafeto do presidente. Então foi fácil convencê-lo. Mas o que que muda? O que muda é que antes da medida provisória eh as duas equipes né tinham que eh liberar né pra pra transmissão. Como todos os clubes tem contrato com a Rede Globo então isso era tranquilo. Lembrando que essa lei veio depois em que numa decisão do Campeonato Brasileiro Vasco e São Caetano e o Rico Miranda que estava em briga com a Rede Globo mesmo sem ganhar um Tostão resolveu colocar a logomarca da SBT e a Rede Globo teve que engolir transmitindo o jogo com a com a propaganda da SBT isso depois disso a Rede Globo fez um lobby no Congresso e aí colocaram essa lei pra não acontecer mais isso. Agora com a medida provisória nove oito quatro o clube mandante tem direito de transmissão por isso que eh o Flamengo já anunciou que vai transmitir esse jogo de quarta-feira ele não tem contrato com a Globo eh o Boa Vista tem mas mesmo assim com a medida provisória ele pode transmitir a Globo já entrou na justiça pedindo uma liminar pra suspender não deixar o Flamengo e aí vai depender da definição da justiça que ainda não definiu mas o que é importante ressaltar é que isso tá quebrando um né uma eh domínio né que a Rede Globo sempre teve inclusive interferindo nas tabelas horários datas de jogos eh os clubes poderiam tá faturando muito mais né mas em função de uma estratégia da Rede Globo e principalmente pela má administração também porque os clubes vão antecipando receitas de anos seguintes e fica mais ainda né eh eh nas mãos aí da da emissora então essa medida provisória o que ela tem de positivo é da maior dar mais autonomia aos clubes na negociação por outro lado o risco que tem é os times pequenos que não tem poder de negociação a possibilidade né o risco que tem de ao invés deles ter um aumento e acabar perdendo e diminuindo as receitas. Vamos ver o que que acontece daqui pra frente né? Bom eh você vê isso com bons olhos rapidinho? O que a medida? Essa medida? Eu vejo sim vejo porque dependente aí da da questão que o Flamengo hoje ele tem essa essa possibilidade de entrar no confronto né? Com a com essa emissora de televisão mas para os outros clubes também porque eles. Não tem times como Vasco, como Corinthians, como tem grande torcida, tem potencial né? Pra negociar isso de uma maneira melhor. É claro. Agora precisa ter um equilíbrio pra que os pequenos não venham a ser penalizado porque eles precisam. Sim. Dependam né? Isso aí. Esse é o risco que tem que ter mas aí é uma questão né? De de você fazer isso de maneira adequada. Professor Ronaldo rapidinho agora que já estamos aí nos eh finalmente do nosso bloco campeonato carioca na sua quarta rodada o Fluminense foi derrotado pelo Volta Redonda professor. Fogou muito mal Volta Redonda. Por isso que ele não queria. Desde o primeiro jogo. Mas em compensação o Botafogo deu uma pancadona o Cabo Friense seis a dois. Bom, Volta Redonda três Fluminense zero. Vasco três Macaé um Madureira zero Resende dois. Botafogo seis Cabo Friense dois. Eu tô estranhando aqui que até agora o Marcílio não falou nada sobre isso aqui no Facebook. Mas tá feito o registro aí. O então nós estamos na Taça Rio que é referente ao segundo turno do Campeonato Carioca. Exatamente. E essa quarta rodada foi a penúltima e teremos agora a no meio de semana a última rodada da Taça Rio definindo assim o quadrangular que vai decidir a Taça Rio. Como que tá a situação? Na no grupo A. Eh o Flamengo ele não perde nem a a liderança ou seja tá garantido como primeiro lugar do grupo. Em segundo lugar tá disputando o Botafogo que tava com dificuldade com essa vitória e teve também uma situação favorável na tabela no outro jogo e ele tem tranquilamente condições eu até acho que o Botafogo até pela maneira que jogou né? Tudo bem o Cabo Friense muito penalizado com essa volta sem vários jogadores que estavam disputando mas enfim o Botafogo mostrou o bom futebol eu acho que tem tudo pra ser o o vice né? Do desse grupo. O outro grupo grupo B onde está a Fluminense e em Vasco Fluminense essa derrota complicou o Fluminense podia estar tranquilo mas essa derrota é complicou ele embora ele continua líder eu acho que vai classificar mas eh foi péssimo também embora o Vasco ganhou foi péssimo porque o Volta Redonda ganhou né? O Volta Redonda ganhando complicou a vida do Vasco então tá em primeiro lugar o Fluminense com nove o Volta Redonda com sete o Vasco olha pra você ver essa dificuldade ele tem que ganhar o seu jogo que vai ser contra o Madureira que eu acho que não é difícil mas ele tem que torcer para o Resende ganhar do do Volta Redonda aí é complicado porque o Volta Redonda primeiro é um clássico ali né? Regional porque a cidade fica a vinte minutos uma cidade da outra tem uma rivalidade grande mas o Volta Redonda ele tem um time muito superior jogou muito bem ontem contra o Fluminense o Fluminense aliás jogou muito mal então tudo indica né? Que a minha opinião aí desse quadrangular seria aí daria um Flamengo em Volta Redonda o outro jogo possivelmente talvez um Fluminense Botafogo. Então vamos ver. É e aí é importante ressaltar o seguinte o Fluminense vinha por isso que foi muito foi uma perda muito grande para o Fluminense ter perdido esse jogo porque ele mesmo que não fosse campeão da Taça Rio ele como o clube de maior pontuação geral ele tinha garantido mas como ele perdeu o Flamengo passou o Flamengo passando se o Flamengo for campeão da Taça Rio tendo o maior número de pontos não vai ter decisão o Campeonato Carioca. Ele ganha o campeonato. Vai ganhar o campeonato. Sem graça né? Aí fica sem graça. Quinta rodada que acontece nesta quarta e quinta feira Bangu e Cabofriense, Flamengo e Boa Vista, Portuguesa do Rio e Botafogo. Na quinta Fluminense, Macaé Fluminense, Vasco e Madureira, Volta Redonda e Resende. Quer dizer pro Vasco torcer pro Resende vencer é é difícil. Vai ser complicado. Vai ser em Volta Redonda. Vai ser em Volta Redonda. Vai ser em Volta Redonda. Como é lá é Raulino? Raulino de Oliveira. Muito frequentado pelo professor Ronaldo né professor Ronaldo? Boas lembranças. Aliás Volta Redonda faz tempo que eu não, uma cidade excelente, muito boa. Faz tempo que eu não vou lá. Tá na hora. Vai demorar um pouquinho. Essa pandemia. Nem Niterói tá dando pra ir mais. Professor Ronaldo, muito obrigado. Até segunda? Até segunda e quem sabe quarta-feira teremos aí um jogo ao vivo do Flamengo. que a torcida tá esperando. É isso aí, é isso aí. Esse é o professor Ronaldo Abrantes, papudo número um, participando aqui do Papo de Esporte, que promete voltar na próxima segunda-feira.